Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou falar 9 motivos para comprar o Evapolar. Se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Para quem não conhece o Evapolar, ele é um ar-condicionado portátil que usa água para resfriar o ambiente. Ele consegue baixar a temperatura em até 15 graus, dependendo da umidade e temperatura do ar. Nesse vídeo eu vou te falar 9 motivos para você comprar o Evapolar. O primeiro motivo é que ele é portátil, você vai poder levar ele para onde você quiser. Isso é muito legal e também vai ter uma grande economia porque você não vai gastar com instalação, porque ele já vem pronto para você utilizar. E ele também pode ser ligado a Powerbank. Ele pode ser ligado tanto na tomada quanto qualquer entrada USB, porque ele vem aqui com esse dispositivo USB e também com esse adaptador para você colocar ele na tomada. Então você vai poder ligar ele no Powerbank, notebook, computador ou qualquer outro dispositivo que tem uma porta USB para você conectar. O segundo motivo é que você vai economizar muita energia, porque esse dispositivo aqui, ele consome apenas 12 watts de eletricidade. Isso é muito legal, é super econômico. Então você não vai se preocupar com o gasto de energia, você não vai ficar preocupado com a fatura no final do mês. E o terceiro motivo é que ele é um umidificador. Então você não vai comprar esse dispositivo aqui pensando que ele é apenas um ar-condicionado e você vai utilizar ele apenas no verão. Você vai poder utilizar ele no inverno também, porque ele vai umidificar o ar. Isso é muito legal mesmo, é mais do que um dispositivo. E ele vai além. E esse é o quarto motivo para você comprar o Evapolar. Ele é um purificador de ar. Gente, isso é muito legal, porque ele vai trabalhar para ajudar a sua saúde, melhorar a sua respiração. Porque ele vai purificar o ar, você vai ter uma qualidade na sua respiração. O quinto motivo é, ele trabalha com Smart Home, que são serviços inteligentes, que você pode conectar ao Evapolar. E apenas com o comando de voz, você vai poder fazer o pedido de ligar, desligar, mudar as cores, baixar a velocidade, aumentar a velocidade da rotação da ventoinha. Isso é fantástico. Eles pensaram em um serviço totalmente inteligente, por isso ele se conecta aos Smart Home. Ele se conecta com os principais, como Alexa, Google Home, Samsung Smart Fenix e Apple HomeKit. E o sexto motivo é que o nosso dispositivo aqui tem um aplicativo, tanto para Apple, quanto para Android. E você vai poder controlar o seu Evapolar do seu celular. Isso é muito legal mesmo. É fantástico. Ele tem um aplicativo que você controla a velocidade da ventoinha, controla as luzes, pode ligar, desligar. É sensacional. E o sétimo motivo é que o nosso dispositivo é super elegante. Além de ter diversas funções, ele também tem uma luminária aqui que permite você mudar as cores. Pode ser que um dia você está mais amarelo, mais vermelho, mais azul, mais verde. Então você vai poder mudar as cores. Isso é muito legal, porque você pode mudar um pouco o visual do seu Evapolar. E um negócio muito bacana é o oitavo motivo. O nosso dispositivo aqui, ele utiliza apenas água para resfriar o ambiente. Ele não é como os ar-condicionados normais, que utiliza gás, que prejudica o meio ambiente. Então o nosso produto é eficientemente verde. E o nono e último motivo é que o nosso produto aqui, ele é extremamente silencioso comparado a um ar-condicionado. Eu vou colocar ele no máximo para vocês ouvirem o ruído que ele vai transmitir. Comparado a um ar-condicionado normal, para mim ele é extremamente baixo. Eu coloquei ele aqui em 100%, que é a velocidade mais potente que ele tem. E esse aqui é o barulho que ele faz. É claro que você pode controlar isso aqui, então você pode colocar o ruído que você acha melhor, né? Que você... que te traga benefício, né? Como resfriar o ar e não faça muito barulho. Ele é extremamente silencioso. Então esse daqui é o Evapolar, ele tem em três cores. Eu deixei aqui na descrição um link para você acessar e conhecer esse produto aqui no site oficial. E também tem vários descontos e promoções. Então acessa o link que eu deixei aqui na descrição. Aqui no vídeo também está aparecendo o site. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!